E um adolescente de 17 anos, conhecido da região do portal Caio Bá, por postar manobras perigosas em motocicletas, foi baleado na noite de ontem. Caio Nogueira. Ele foi alvo de três disparos de arma de fogo, né? Atingiram a lombar e também o antebraço direito. Segundo as informações, um homem passou numa moto, então, atirando contra a vítima. A polícia foi até o local, o SAMU também foi até o local, mas eles não encontraram vestígios e nem testemunhas. Eles descobriram, então, que o pai desse rapaz, desse adolescente de 17 anos, teria o levado, então, para a UBS da Copa Vila para receber, então, os atendimentos médicos. Não foi necessário nem o SAMU, nem a polícia, enfim, no local. Esse adolescente, então, que nós estamos falando, que foi atingido por três tiros, é o mesmo adolescente, então, foi apontado como sendo aquele que organizava aquelas festas. No fim de ano, véspera de Natal, véspera de Ano Novo, lá no portal Caiobá, que, inclusive, nós falamos diversas vezes dele, tanto no Balanço Geral, como também no Cidade Alerta, né? Mostrando que eles faziam aquelas algazarras, né? Faziam uma repleta bagunça mesmo. Por que bagunça? Porque não era apenas uma festa. Envolvia álcool, envolvia droga. Inclusive, nos vídeos, nas imagens feitas na época por populares, a gente via pessoas portando armas a céu aberto, na rua mesmo, durante essa bagunça toda. Então, muitas pessoas armadas nessas festas. Inclusive, a casa dos pais dessa pessoa foram alvos de busca e apreensão pela polícia, né? Na época, ele passou a ser investigado e tudo mais. E agora, a informação que chega é que ele teria sido atingido por três tiros na região da lombar e também no antebraço direito. Claro que a gente vai seguir acompanhando toda essa situação, Rodrigo. Bom, obrigado, viu, Caio? Adolescente baleado. Adolescente baleado, fazia ali, né, manobras perigosas e o cara é telespectador do Cidade Alerta, né? Na época, ele achava ruim, né? A gente estava falando sobre os randandandãs, os zerinhos, tirou sarro, né? Lá no Facebook dele. A gente tentou atualizar o estado de saúde desse rapaz, mas até o fechamento dessa edição, a gente não conseguiu nenhuma resposta, tá?